Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente o Pavo e o Michel estavam em live e debateram um pouco sobre a questão dos cheaters no Valorant Inclusive falaram sobre o Joia e o Akira, que foram dois casos bem famosos Tem vídeo dos dois aqui no canal e eu vou deixar nos recomendados Mas voltando, eles falaram sobre a situação dos cheaters, das smurfs e compararam com o CS, vamos conferir Mas eu vou falar A mão que dá É a mão que tira, é a mão que bate, é a mão que faz o carinho Mano, tá aí velho Eu gosto de reclamar, mas quando eu elogio ninguém fala Mano, aí, God anti-cheat hein mano É God, é God God anti-cheat mano Não tem nenhuma partida que eu acho que alguém tá cheatado velho, na moral É verdade, é muito raro mano A única vez que eu achei que alguém tava cheatado, era um cara que de fato tava cheatado e tava esparrando Lembra daquela que ele tá com os caras, lembra? Sim Eram os caras que tava de sacanagem O Joia Joia também O Joia tava com certeza mano E isso eu acho estranho, porque era, mano É Akira É indiscutível É indiscutível que o Joia tava cheatado E ele não foi banido mano Isso que eu não consigo entender Ao mesmo tempo que eu sei que é muito raro a gente pegar uns caras esparrando Aquele, aquela tela ali tava cheatada e não foi banido Isso que eu não consigo entender Então, mas eu acho que ele segurou, viu velho Eu acho que ele segurou Mas e daí que segurou, pô Ah, não Não, se tá no histórico, tá no Não, sim A Riot sabe quem a gente matou durante o ano inteiro, tá ligado? E porra, tá ali no histórico mano Como é que não sabe? É, talvez tenha sido alguma sorte dele De um timing, não sei Aí já entra no rolê de especialista Mas em geral, God and Cheat Eu nunca acho que tá cheatado E eu vejo muita galera no chat Vindo com esses papos de Ah, tá foda, tá cheio de cheater, mano Eu tô, eu, mano Ou o submundo das rankings de Patentes menores são diferentes Ou então, velho Você tá tomando na cara e achando que é cheat Mas não é, velho É E eu tô achando que é esse mundo E eu vou te falar É Uma das coisas que eu falei no início do jogo Antes de começar a jogar É, o caralho Vai ser de graça o jogo Vai ser tudo Na plataforma do próprio jogo Vai ter muita gente cheatado Tá ligado? É que é a fórmula pra dar merda essa aí, né? A fórmula pra dar merda, sacou? Que a gente ia depender só do anti-cheat do jogo Sacou? É, e o jogo é de graça, mano Eu falei, caralho, fodeu Vai ser um insuportável Imagina É a mesma coisa Mano, o que a gente tava fazendo hoje Vamos comparando com o CS Eu tô spamando o MM Sim, é, exatamente isso Imagina Ficar spamando MM Durante oito horas por dia, mano Oito horas por dia de MM Tá louco? Eu joguei um Eu fui jogar um esses dias E tinha a cara cheatado Um Salve, Teodoro Sete meses Muito obrigado, meu rei Então, realmente, velho O anti-cheat da Riot Ou Muito obrigado, Teodoro Tem o outro lado da moeda Ou A galera tá cheatando com umas paradas, meu irmão Bem macabra Sacou? E não tá sendo perda Que existe o mundo Existe muito esse mundo Tá ligado? Muito Ou o anti-cheat realmente é muito bom Eu Prefiro acreditar que o anti-cheat é muito bom Se não perco a sanidade Não, eu acho que o anti-cheat é tipo muito bom E a mecânica do jogo, mano A mecânica do jogo facilita, papo É Mais uma vez Quer ser bom, vai jogar CS, velho Qualquer Nilba dá, velho Duar bala aqui, velho Sem maldade nenhuma E Uma parada que a galera falou muito Que eu acho que também é muita true Mano O Loello e tal É muita smurfizagem, velho É o maluco platina Smurfizando no 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 prata Tá ligado? É o cara Reina diamante Smurfizando no ouro Saca? E aí o cara fica achando que é cheat Mas não é cheat É só alguém muito melhor que você, velho É Aí entra a parada que eu falei O jogo é de graça, pô O jogo é de graça A chance disso aí acontecer é muito maior, tá ligado? O cara só vai e cria uma outra conta aqui Cria uma outra conta Joga os primeiros games Que nem um imbecil, tá ligado? Pega um pratinha Só que o cara é radiante Sim Aí ele fica lá, mano Ah, tô afim de me divertir Fazer 50 frags, tá ligado? Aí vai sair matando todo mundo, mano Todo mundo E melhora? Não melhora, velho Melhora Mas é gostoso matar Nilba? É gostoso pra caralho Não é de reina Mapa mama 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 Sobe Vira capeta A reina é o boneco oficial da esmorfada, velho Então Não tem boneco melhor pra você jogar Se você vai jogar contra quem é pior que você Mas e aí, galera? Eu quero saber de vocês Como tá sendo sua experiência em relação a cheater no Valorant? Acha que encontrou algum? Acha que tá tranquilo? Deixa aí nos comentários Peço que deixe também aquele like Se inscreva no canal pra não perder nada E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma